Alô você amigo que se inscreve aí no projeto J310 Aqui quem fala é Danilo Figueiredo, tudo bem? Estamos aí na sequência do nosso projeto No meio das nossas férias Fazendo as coisas funcionarem, né? Dando nossa caminhada Todos os dias fazendo alguma atividade física Tentei pular corda, mas pular corda ainda não é muito bom pra mim Ainda tô muito pesado, por volta de 136 quilos Então não é uma boa ideia Mas a caminhadinha na areia todos os dias faz muito bem Muito bem E quando não é caminhada a gente faz outro tipo de atividade física Dá-se um jeito Atividade física a gente até inventa Mas faz Balança pra um lado e pro outro Anda pra um lado e pro outro E vamos que vamos A gente tem que fazer alguma coisa Aproveitando a caminhada de hoje Estamos aí gravando o nosso vídeo pro canal Então amigos, vejam bem O projeto continua Projeto J310 Dentro do projeto J310 Projeto Active 365 Active 365 Que são 365 dias de atividade física E graças a Deus Nós estamos aí Completando Três meses aí Completos de projeto, né E isso é uma alegria muito grande Muito grande Como eu sempre falo pra vocês Às vezes Um dia ou outro Você acaba não fazendo A atividade regular Que você gostaria de fazer Eu no meu caso Quando eu estava Nas férias Isso não tinha acontecido Mas durante o trabalho Isso acontecia bastante Quando eu falo bastante É claro Tipo duas vezes por mês Três vezes por mês E aí eu fazia o seguinte Eu tinha mania de correr de noite, né Meia noite e meia Uma hora da manhã na esteira Ou no transporte E nessa situação A gente fazia o seguinte Eu trocava a noite desse dia Pela manhã do dia seguinte Já ouvi alguns colegas meus Professores de educação física Dizerem que isso não é bom Que isso não é legal E pá Porque você acaba fazendo Dois períodos de atividade No mesmo dia Mas A questão é essa Então é o seguinte Fiquei de costas aqui Escureceu, mas tudo bem Então a questão é a seguinte Nós Nós temos que fazer atividade Sem parar Todos os dias Se você for falhar um dia Que isso pode acontecer Faça o que eu fiz sim Faça duas vezes Separado No dia seguinte Eu fazia de manhã E depois fazia de tarde A noite, né Então eu fazia com horários separados O que gera Um bom recurso Uma boa ideia de atividade Entendeu? Então a ideia é a seguinte Não desista Projeto Active 365 E você sabe por que Que você não pode desistir? Você não pode desistir Porque você tem um alvo Você tem uma meta Você não desiste Até alcançar a tua meta Nós já falamos Que o motivo pelo qual Você não deve desistir É porque você é importante O segundo motivo pelo qual você não deve desistir É simplesmente porque você busca saúde E não estética Estética é parte do objetivo Mas principalmente saúde É isso que você busca E o terceiro motivo pelo qual você não deve desistir É porque você tem uma meta E você tem que alcançar essa meta Você tem que correr atrás dessa meta Eu já falei Eu disse qual é a minha meta Eu quero perder 50 quilos Desses 50, 14 já foram E aí nós vamos aos poucos Lenta e continuamente Fazendo a nossa atividade física Conquistando saúde Conquistando uma mudança É isso que nós vamos fazer Então você não pode desistir Porque você tem uma meta É isso aí galera Grande abraço pra vocês E a atividade continua Até o próximo vídeo